Fala galera, muitas pessoas estão me perguntando como é que é ali o contato com o agenciador, o que é falado, como é feito ali o acordo, e no vídeo de hoje eu vou falar como eles abordam, quais são as perguntas que eles fazem e como que funciona. Então fica comigo até o final desse vídeo, eu já vou deixar meu Instagram agora aqui pra você, pra se você tiver qualquer dúvida com relação ao Kawai, ou qualquer dúvida com relação ao próprio Youtuber, eu não trago vídeo ainda mais detalhado ensinando coisas do Youtuber, por conta de estrutura, por conta técnica, mas em breve vamos ter vídeos bem legais, bem detalhados com relação ao Youtuber também. Mas vamos lá, o nosso Instagram é arroba tretaformada, esse aqui tá na tela e vai tá na descrição desse vídeo. Vambora pro vídeo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo Beabá com Dois, e hoje o nosso bate-papo vai ser como que funciona ali a abordagem do agenciador. Eu vou tentar resumir esse vídeo aqui, como que funciona. O agenciador, quando é uma pessoa comum, tá, que fala com você através do WhatsApp, se eu não me engano aqui, dependendo do nicho, dependendo do seu nicho, por exemplo, o nicho lá que eu tenho um contrato que é com relação a reality show, notícias, são só apenas quatro contatos agenciadores no Brasil. Então ele demorava ali em cerca de um dia, apesar de eu quase não falar mais com ele, de vez em quando eu ainda tiro algumas dúvidas diretamente com ele, então demorava ali cerca de um dia, um dia e meio pra ele tá nos respondendo. Por isso que damos informações precisas e verdadeiras, porque temos contatos sim, falamos sim diretamente com o agenciador. Antes de seguir com o vídeo, aquele recado rápido, larga o dedão no like, se inscreve no nosso canal, nosso canal tá tendo um crescimento muito bom, gostaria de agradecer a cada um de vocês que se inscreveram, que estão confiando no nosso canal, assim que iniciamos esse canal aqui, falaram que não ia dar certo porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade, gostam de ilusão, gostam de aplicativo que roda celular e dá dinheiro, gostam de ouvir mentira, e aqui trabalhamos com fatos e tamo tendo um crescimento ótimo e maravilhoso. Muito obrigado. Vamos embora lá. Se você tem muitos seguidores no Instagram, se você tem muitos seguidores no TikTok, se você tem muitos seguidores no próprio YouTuber, no caso inscrito, há sim a possibilidade de algum agenciador ver o seu perfil, entrar em contato com você, seja por um direct, seja por uma mensagem, e tá te convidando, ele vai te apresentar ali a empresa, que ele faz parte, né, que ele tá agenciando, no meu caso é a Influencer, ele vai te mandar, ele vai te mandar as regras, como que funciona, mas eu vou te falar aqui a principal coisa que ele te pede, ele não te pede banco, senha de banco, cartão, nada disso gente, pessoas que infelizmente ainda caem em golpes como esse, poxa, é muito complicado. Ele vai te pedir o seguinte, seu nome, seu endereço, seu número de telefone, sua conta no TikTok, sua conta no Kawaii, é claro, se você já tiver, né, se você não tiver, se você estiver sendo convidado, ele vai falar pra você criar uma. Sua conta no YouTuber, seu Facebook, ele vai pedir todas as suas mídias sociais. Douglas, é preciso eu ter conta em todas essas outras mídias pra ter? Não, não precisa. Isso é mais pra eles terem um controle, porque tem uma regra que é a seguinte no Kawaii, você só pode postar vídeo, por exemplo, no TikTok, no YouTube, depois de três dias, postei esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora, lá no Kawaii. Eu tenho que esperar três dias pra poder sim postar ele no TikTok ou em qualquer outra rede que não tem problema nenhum. Muita gente tá me procurando, pô, tô achando muito legal, o nosso perfil lá no Kawaii é o Treta Formada, onde eu falo de reality shows e notícias, e tão me mandando mensagem. Só que, infelizmente ou felizmente, a maioria bota vídeos de terceiro, não tem problema, você consegue monetizar vídeos de terceiro botando ali a sua voz, né, aquele canal Dark, se eu não me engano, o nome que se dá. Então, gente, eu faço de tudo pra responder todo mundo, não consigo às vezes responder muito rápido, mas sempre respondo. Então, se você tem uma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, que eu também tiro suas dúvidas aqui. Mas se é uma dúvida mais profunda, você pode ir lá no nosso Instagram, que tá na descrição desse vídeo, e na nossa conta do Kawaii, que também tá aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, é muito simples, ele vai pedir, o agenciador só vai pedir suas redes sociais, e seu nome, endereço, essas coisas assim. Sendo aprovado, sendo aprovado, ele já vai ter te mandado a tabela de ganhos, aí sim, ele vai te pedir uma conta, vai pedir sua agência e conta onde você quer receber o seu dinheiro, ponto. Tu não tem que ir em lugar nenhum sacar dinheiro, não, eles transferem, pelo menos comigo é assim, já vem convertido de dólares pro real, e cai na minha conta, no meu banco. Simples, simples, como qualquer outro trabalho, como qualquer outro emprego onde tu recebe o seu dinheiro. Você dá lá a tua agência e conta, seu nome completo, e aí o pagamento cai lá conforme for ali acertado entre você e o contratante. Mas é isso, espero que meus vídeos estejam te ajudando, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, é muito importante que vocês assistam o vídeo até o final, muito obrigado pela paciência, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.